Esse é o melhor para ir à nossa capital. Não dá para admitir que de Rondonópolis a Cuiabá, 210, 220 quilômetros, depende do traçado, tem dia mais de 4, 5 horas. Como nós levamos hoje aqui em menos de 80 quilômetros, próximo de 3 horas e meia, 4 horas. Por quê? Porque não tem estrada. Quando não tem estrada, não tem o progresso. Quando não tem o progresso, não tem igualdade. Existem as desigualdades, como eu vi ali hoje. Parei na comunidade do Breginho, é isso? Breginho. E lá as pessoas disseram, um cidadão muito simples, de 74 anos, disse, meu pai nasceu aqui, eu nasci aqui, meus filhos todos aqui, na terra do pai da comunicação, e nós não comunicamos com ninguém. Nem um celular nós podemos ter, porque não tem sim. Mas é isso que nós temos que fazer, fazer chegar lá segunda-feira, na Telemate, ou na Oi, ou sei lá quem, e falar, não é possível que vocês não vão pôr uma antena ali para aquele povo. O Arizona, que todos os dias, meu amigo Arizona, hoje eu vi, eu não conheci, porque eu vi que estava gordo, hoje está aí. E ele é um lutador pelo desenvolvimento do turismo.